Não adianta propaganda se não tem obra. Então, para mim, a maior propaganda é quando a pessoa anda na rua que eu consegui calçar. Minha maior propaganda é quando as pessoas são atendidas pela doutora do Agreste com água. Minha maior propaganda é quando eu tenho um hospital que estava fechado e um recurso que eu consegui abriu. Minha maior propaganda é quando as pessoas saem e conseguem transformar suas vidas através da educação. Então, isso por quê? Houve preparo. E eu posso dizer, poucos conhecem Brasília como eu conheço. Isso não é soberba, isso é trabalho.